Elas por elas. Sérgio anuncia que irá se casar com Miriam. Na novela das seis, bandida impôs condição para guardar segredo da família Aranha. Em Elas por elas, Miriam, mais uma vez, conseguiu encurralar Sérgio com uma ameaça. A bandida despejou um turbilhão de informações para o ricaço associar. A primeira é que o neto biológico dele sempre esteve vivo, depois que ela sabe do segredo de Helena, referente ao fato que a vilã nunca engravidou de Jonas, mas sim de Bruno. Por fim, Miriam contou a Sérgio, que o neto dele é Marcos. Mesmo atordoado, o patriarca da família Aranha, concordou que é melhor, que isto continue em segredo então, a bandida propôs a condição dela. Que os dois se casem. Agora, o pai de Helena, anunciará à família a decisão que tomou. Ainda bem que estamos todos aqui, eu tenho uma coisa importante para comunicar a vocês. Começará ele, quando todos estiverem prontos para jantar. Logo em seguida, a campainha irá tocar, e, para surpresa de todos, Miriam entrará pela porta, ainda se recuperando do baque da descoberta, que foi trocado na maternidade, Giovanni irá se revoltar. Que 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 essa mulher tá fazendo aqui? Questionará o rapaz, irado. Saia daqui agora, irá exigir Helena. Eu mesma vou te botar pra fora sua, continuará a ricaça, que não terá, nem tempo de completar. Helena, Miriam é minha convidada, explicará a Sérgio. Maninha, põe mais um prato pra mim? E traz champanhe gelado. A ocasião pede, provocará Miriam. A Miriam está aqui hoje porque, continuará a Sérgio, que terá até dificuldade em falar. Porque, nós vamos nos casar? Eu pedi a mão da Miriam em casamento, vai disparar ele, surpreendendo a todos. Eu pedi a mão da Sérgio, que é a 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 Sérgio, que